A situação é essa, o pessoal diz que a viga de aço ali já não está mais resistindo, ela vai mais um pouquinho só de capacidade técnica e ela vai soltar. No momento que ela soltar, não tem mais o que segure o prédio. Ela está só naquela goleira ali, onde era o boxe do Diego, o resto não tem mais o que fazer na história. Então já entortou, terminou de entortar, está terminando de entortar. Então agora, final da tarde está previsto começar a chover de volta e aí então já vai ser um Deus nos acuda na coisa. Situação crítica, 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 crítica. Não tem mais entrada, já desceu tudo. Aqui, mais ainda. E abriu mais lá no condomínio, lá embaixo. Lá na frente do condomínio ainda abriu mais, onde teria uma canalização subterrânea que já estourou também e já levou toda a terra por baixo. Então essa é a situação de agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí